Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre raiz cúbica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar calculando a raiz cúbica do número 8. Esse número pequeno que a gente tem aqui é o índice. E esse número aqui é o radicando. Quando o índice vale 3, a gente diz que temos ali uma raiz cúbica. Olha, e eu vou te dizer, é muito fácil. Para determinar a raiz cúbica do número 8, basta determinar um número que ele vezes ele, vezes ele mesmo, dá como resultado 8. Se você pensar um pouco, eu tenho certeza que você vai dizer que o número procurado é o número 2. De fato, veja só. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 2, eu tenho certeza que você sabe, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a gente pode dizer que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. De tal maneira que a raiz cúbica do número 8 vale 2. Simples assim. Vamos partir para o próximo exemplo. Para calcular a raiz cúbica do número 64, a gente vai ter que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, e depois multiplicado por ele mesmo de novo, dê como resultado 64. Será que o número procurado é o 3? Veja só. Você sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. E multiplicando 9 vezes 3, quanto você encontra? Professor, eu sei da tabuada. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, estamos vendo que 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E a gente precisa de um número que, vezes ele, dê 64. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é apenas 27. Então, 3 não serve. Veja agora o número 4. Multiplicando 4 vezes 4, você encontra 16. E se você multiplicar 16 vezes 4, você vai encontrar exatamente 64. Então, a gente pode dizer que a raiz cúbica do número 64 vale 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Simples assim. Vamos partir agora para o próximo exemplo. Agora, a gente quer calcular a raiz cúbica do número 216. A gente já viu que 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Será que 5 vezes 5 vezes 5 dá 216? Se você precisar, verifique. Veja que 5 vezes 5 é igual a 25. E se você multiplicar 25 vezes 5, você vai encontrar, fazendo a continha com calma, 125. Então, o número 5 ainda é pouco. 5 vezes 5 vezes 5 é apenas 125. A raiz cúbica do número 216 deve ser maior do que 5. Você vai ver que 6 vezes 6 vezes 6 é 216. De fato, 6 vezes 6 é igual a 36. E multiplicando 36 vezes 6, fazendo a continha com paciência, você encontra exatamente 216. de tal maneira que a raiz cúbica de 216 vale 6. Porque 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Fácil desse jeito. Vamos agora trabalhar com o próximo exemplo. Agora, a gente quer calcular a raiz cúbica do número 1.000. Eu tenho certeza que você já entendeu a ideia. A gente vai procurar um número tal que ele vezes ele, vezes ele, dê como resultado 1.000. Talvez você já esteja pensando, essa é muito fácil, professor. O número procurado é o número 10. E você tem toda a razão. 10 vezes 10 é igual a 100. E multiplicando 100 vezes 10, você encontra exatamente 1.000. Então, a raiz cúbica do número 1.000 vale 10. Professor, mas para que serve o cálculo de uma raiz cúbica? Veja só. Imagine que esta figura representa um cubo e você sabe que o volume desse cubo é igual a 1.000 metros cúbicos. Como a raiz cúbica de 1.000 é igual a 10, a gente pode dizer que cada aresta desse cubo mede 10 metros. Professor, você está dizendo que a aresta de um cubo tem um valor correspondente à raiz cúbica do volume desse cubo? Exatamente. É por isso que o nome é esse, raiz cúbica. Se você sabe o volume de um cubo, calcule a raiz cúbica desse volume e você encontrará a medida de cada aresta desse cubo. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe este vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho